Jesus é o lugar em que me esponho O coração salta de prazer Jesus é o meu alegre canto Eternamente eu o louvarei Jesus é a força do seu povo Quem nele confiou e não se enganou Em todos, todos os momentos dessa vida Sempre se ouvirá Eu sou Ouça sua raça Sou o caminho, sou a verdade Eu sou Sou a força que liberta Eu sou Sou a fonte de água viva Eu sou Eu sou a porta aberta Eu sou Sou a luz que ilumina Eu sou Cada passo da sua vida Sou o pão que te alimenta Sou a própria alegria Eu sou Jesus Rei da paz Sou Jesus Eu sou Eu sou Eu sou Jesus Eu sou O Rei da paz Sou Jesus Rei da paz Sou Sou o caminho Sou a verdade Eu sou Sou a força que liberta Eu sou Sou a fonte de água viva Eu sou Eu sou Eu sou a porta aberta Eu sou Sou a luz que ilumina Eu sou Cada passo da sua vida Sou o pão que te alimenta Sou a própria alegria Eu sou Jesus Rei da paz Sou Jesus O Rei da paz Eu sou Jesus O Rei da paz Sou Jesus Jesus Rei da paz Em todos os momentos desta vida Em todos os momentos desta vida Meu Deus Eu sou Se ouvirá Eu sou 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 A CIDADE NO BRASIL